Pois é, a Copa 2014 vem aí e todas as 12 subsedes estão se mobilizando pelas obras necessárias, prioritárias para este certame mundial de futebol. Aqui no estado, o secretário Ferrojo Feitosa passou toda esta sexta-feira em Brasília. Reuniões do Ministério do Planejamento. Também o superintendente estadual da Infraero, Wellington Santos. Ao lado dos outros representantes de aeroportos e também de secretarias das 12 subsedes, discutindo principalmente a engenharia financeira do projeto. Enquanto isso, a prefeita Luiz Yannins e o governador Cid Gomes, que são importantes peças para essa engenharia maior, que é a Copa 2014 e o sucesso, ainda não se encontraram neste ano. Ano passado, houve até dois encontros, duas reuniões com as equipes de ambos. Mas só que Cid e Luiz Yannins não conversaram ainda neste ano. Parece que o atrito político está ainda se registrando. Efeito da perda do estaleiro pelo estado, que seria aqui em Fortaleza, e também pelaquela briga da buraqueira com a GES e Prefeitura. De qualquer forma, é bom que Cid Gomes e Luiz Yannins botem a cabeça para pensar e para começar a fazer reuniões sobre a Copa 2014. Porque senão Fortaleza vai acabar em duplo chuveiro. Cedo.